Tá abrindo o tempão devagarzinho, ó, tá limpando, tá limpando, ali em Conquista tava Brusque já tá ficando azulzinho o céu. Bom dia Arada aí, boa tarde, boa noite. Estamos passando aqui no Cândido Salles, cegando no Cândido Salles, né? Vocês viram que o tempão tá limpando, mas ainda continua 15 graus a temperatura, né? E a paisagem continua sendo a Rio Bahia, BR-116, Mercedão ali, o Mercedão, né? Mas um cadinho, estão passando aí o Cândido Salles. É louco, a gente dorme, dorme, fica um sono, né? É que é cedo, agora 8 e 17 da manhã. Cândido Salles, 1KM. Começou a enxergar o bicho ver aí, a cidade do Cândido. É, meu povo, só segunda-feira pra descarregar. Só segunda-feira. Tempo gela, o tempo esquenta. Pelo menos aqui tá mais quente que lá pra nossas bandas. Cargon de madeira, né? 2 FHzão preto, um na rabeira do outro, viu? Ó, 3 FHs que você encontra de... Se você for somar aí, o que que você encontra mais? FH, Scania, TAF... Quem ganha, será? É bem mista a frota, né? Frota brasileira, ó esse canhão. Ih... Espirrar. Ó o outro canhão ajeitado aí, ó. Bonito de cor, bicho, velho. Tá louco, tentei segurar, mas não deu. É, louco. Ó que corzona legal desse FHzão, hein? Ó o outro bonitão, hein? Show de bola esse FHzão, hein? Deu um papel de fundo, de parede, ó. Colocando a capa dos vídeos do caminhãozão, desse jeito bonito. Né? Vivecão, bobrão. Então aqui eles estão passando aqui um trecho urbano de Cândido Salles. Carraiada da Chevrolet, tudo novinho, novinho, novinho. E agora? Seguramos, tem que segurar. Então vamos segurar um vez o outro vai segurar. O cachorrinho passou. Espera a turma... Espera a turma passar aí, né? Se não é que é uma faixa de pedestre aí. Aí vamos. O rapazão também segurou lá. Aí, ó. O trânsito tem que ter colaboração, né? Um tem que se pôr no lugar do outro, né? Aqui tá uma fila de caminhão aí, se não parar. Tá travado o pessoal passar, né? Não se cala e diz que sem. Não entendi o que que é. Mensagem do que? Lá em cima da passarela. Não entendi. Ó. Filão. Dafe, dafe, scania, vai somando. Vai contando pra vocês verem, ó. Fiscalização eletrônica. Ó o paguá de fila que deu aí. 45 toneladas essa ponte. Será que só passa 45 toneladas essa ponte? Passa 9 e eixo e 45 toneladas. Passa mais, né? Passa caminhão muito mais pesada aí. Essa ponte que é perigosa, né? Sempre dá uns beijos feios aí, ó. Ponte sobre o Rio Pardo, extensão 100. Perigo. Observar a filona. Eu peguei aqui só pra vocês verem essa filona de caminhãozada aí, ó. Tem uma câmera no poste aí, pra ficar de zóio. Me bateu um concretinho aí. Aproveita e embala aí, ó. Aí, ó. Em cima do caminhão, viu aí? É louco, uma chupadeira de cano. Pepinho gelado. Fica meio que chupando cano direto. Essa ponte aqui que dá uns BO feios de vez em quando aí, ó. Tem que redobrar a tensão. Quando passar aqui, ela é estreita, né? Apesar de ter um radar de 40 por hora aí, ó. E lombada depois dela, ainda acontece BO ainda. Aí, ó. Cândido Salles encruzilhada. Ó o escaneão, o obrão. Tem radar de 40, lombada. Mesmo assim dá BO. Né? Pra quem conhece o trecho, sabe o que eles estão dizendo, né? Agora vamos pegar um subidinho travado de volta. E a caminhãozada na subida. Então aqui já pertence a encruzilhada. Passemos o Cândido Salles. E aqui já é encruzilhada, né? Ainda aqui na bainha. Subidinha. Subidinha. Subidinha aqui também deu. Olha o picudão aí, viu? Encruzilhada entra pra esquerda lá. Segunda pra que eu tô indicando aí, né? Esquerda aqui, se eu não me engano. Então é estrada de macadame. Estrada de caipira. Vamos ver. Acho que a estrada que vai pra encruzilhada é uma estrada caipira. Vamos ver, vamos certificar ali, né? Ou é asfalto. Vamos ver. Descentra aqui. É uma estrada caipira mesmo. Entra pra esquerda. É só o comecinho que é asfalto. Depois vira uma estrada caipira. Fiquei atrás da filona também de novo. 759, gasolina, diesel, 500, 669, 679, diesel, S10, etanol, 578. Tá na praca ali. Não sei se tá atualizado, né? Pracona ali perto do cafezal. Não sei se tá atualizado. Tá bom? Vamos levar até passar o posto. Tem um posto ali. Peguei uma outra filona aqui. Tem que ficar moringa gelo. Deixar fluir a coisa. Não pode bloquear. E devagar e sempre. Nem que boceje. Que doido. Aí, ó. O pessoal tá entrando pro posto. Saiu tomar um café. Acho que é aquele caminhãozão lá. Que tava meio que segurando lá. Cargando do guicho velho. Eles andam bem devagarinho. Aí, ó. O preço da Caxias do Sul posto. É que eu lamento atualizar da praca aí. O posto aqui. Do posto Caxias. Vai vendo. Tem umas... Umas pousadas aí na esquerda. Aqui, segundo a Praca tá dizendo. Já faz parte de encruzilhada, né? Emendado ali com... Cândido Sales. Cantinho do caminhoneiro. Tá fechado o restaurante. Aí, falta 23 caindo pra divisa. Pra largar a Bahia pra trás. E entrar nos Minas Gerais. Fontanela. Pode, de vez em quando, dar uma quietada. De vez em quando, dar uma movimentada. Olha pra vocês verem. O fluxo da 116 que tem que tá ligado. O maior que tá sossegado, já movuca tudo. É perigoso. Se torna perigosa, né? Ela já é a fama da 116 da Rio Bahia. Que já não é muito boa, né? Que é... É uma estrada que se torna perigosa. Tem altas imprudências. Movimento grande. Que liga também. Ela liga aí. O sul do Brasil com o nordeste do Brasil, né? Ela aqui corta o Brasilzão aí do sul a nordeste. E? Travou o negócio. Liga o alerta aqui. É? Por que que segurou desse jeito? Parou. Chega que a gente tinha que ligar o alerta. Liga o alerta. Se a turma lá atrás não vem distraindo, já viu, né? Eu não sei por que que deu essa travada aí. Será que algum engoliu o caroço pra frente aí? Ainda não manja no movimento. Deve ter algum pesado ali. Não sei o que que deu aí. Tinha que parar, ligar até o alerta praticamente. Então é uma fila imensa também pra frente nossa aí. É que vai acumulando tudo ali naquelas lombadas do Cândido, sabe? E daí vai acumulando, né? Depois sai... Dá uma fila imensa que vai embora aí se arrastando. Vai vendo pra vocês verem. Olha o filão que tá pra lá. Aqui você dá a impressão que não tá a fila. Porque a gente tá na traseira, né? Dá um saídinho do lado. Dá pra ver a fila que desaparece pra frente aí. Vai vendo o centro-trezão vermelho aí, ó. Engatado no LS barriga de aço. Se você observar na lateral, vocês veem o tamanho da fila? Tá, parou de novo. 20 por hora deu aí. É por isso que tem alguém que vai viajar que prefere outras alternativas só pra escapar da 116. Por causa disso aí, ó. O movimento... É... Agora... E é final de semana ainda. Imagina no meio de semana que o fluxo tá violento mesmo, girando, valendo. Tem gente que às vezes pergunta pra nós aí. Tem uns... Pergunta, nós comentam aí que os... Os amigos deles e coisa e tal. Procura rotas alternativas. Tipo 1, 2, 2. Saindo pra escapar. Pra quem vem de Monte Scarley, né? Pra escapar um pouco da 116. Mas não adianta nada que se escape de um trecho, mas... Pra quem vai subir lá pra Bahia, lá pra Simão mesmo, ali... Sentido ali pra cima, ali em Salvador e... Dali pra cima. Não tem escape, né? Você vai ter que pegar de tudo jeito. Você escapa de trechos, né? Não, não... De tudo jeito não tem escape, né? De uma forma ou de outra você vai pegar ela. Pra quem sobra pro Nordestão, lá pra Simão mesmo, não tem escape, né? Se tiver outros, não... Eu não conheço, né? Até então. Aí tem o... Atendimento dos vários a mil metros. Postão abandonado aqui, ó. Postão abandonado. Esse aí, então, meu povo. Passemos ali o... Cândido Salles e emendando com encruzilhado ali. Sentido... Sentido de visa. Sentido de Minas Gerais, né? Aqui na Rio Bahia. Você está observando o trânsito como é que está aí hoje? Passei a casa do usuário aí. Na esquerda. Beleza, até logo. Tchau, tchau e fui.